Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti Pode o outono contar, eu quero estar junto a ti Porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor Trago esta rosa, para lhe dar, trago esta rosa Para lhe dar, trago esta rosa, para lhe dar, meu amor Hoje o céu está tão lindo, na chuva, hoje o céu está tão lindo Na chuva, hoje o céu está tão lindo Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti Hoje o outono contar, eu quero estar junto a ti Porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor Trago esta rosa, para lhe dar, trago esta rosa Para lhe dar, trago esta rosa, para lhe dar, meu amor Hoje o céu está tão lindo, na chuva, hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Quando o inverno chegar, timidez, é minha covardia, outra vez É dia de agonia, sem você, noite fria Solidão, minha ira, sem dizer pra você, timidez Esconde o meu desejo, só me fez chorar Sorriso que não vejo, com você tenho medo Outra vez me desejo, sem dizer pra você, te amo Com você tenho medo, outra vez me desejo Sem dizer pra você, te amo Não dance a nossa dança, amor é meu segredo Nos olhos de esperança, mas tem medo E o meu coração, já é tentação, a forte paixão Falta coragem pra dizer, te amo Falta coragem pra dizer, eu ouvo você Falta coragem pra dizer, eu ouvo você Falta coragem pra dizer, timidez Relembrando a inegritude, Júnior